Boa tarde pessoal, Marinho do garagem 113, tudo bem? Hoje a gente está aqui, a primeira coisa que a gente está com um Corsa aqui, que o cliente trouxe o módulo para a gente, está falhando, não bate a bobina, uma bobina não funciona, só funciona a bobina 1 e 4, a 2 e 3 não funciona, e o cliente trouxe o módulo para a gente ver. Eu expliquei no vídeo do Azira, ainda não coloquei o vídeo do Azira, que a gente apanhou que nem sovaco de cobra do Azira, mas resolvemos defender, depois do carro pronto, a gente foi andar com o carro, o carro é uma beleza, o carro tem gás, vocês vão ver o vídeo que eu vou postar, então a gente também fez manutenção daquele carro, só que a gente usou o carro como simulador, pelo fato da complexidade daquele módulo, para você simular ele em bancada é muito difícil, até você conseguir ligar tudo que é para ligar, é um negócio bem complicado, então a gente usou o próprio carro, vocês vão ver no vídeo aí, e aqui a gente está simulando na bancada, também não é tão fácil, um dos módulos mais difíceis de simular em bancada é os módulos da linha GM, por que? A linha GM, ela tem o imobilizador, vamos dizer, mais avançado, com relação aos outros, por que? você pega a linha GM, a linha GM, além de ela ter o imobilizador, o Opel, ela tem o chip, e ela tem a BC, então você pega os Corsão, que é o caso desse carro aqui, Corsão, que é esse Corsão frente montana, sabe? que é esse Corsa mais novo, eles tem BC também, então às vezes eles tem alarme original, é um dos carros que saiu mais completinho da Fiat, né? você pega a Corsão, não, a Corsão só tem o Opel, o módulo e o chip, tá? Então você descobrindo a senha de um, você descobre a senha de todo mundo, beleza? então não é tão difícil simular um GM na bancada, agora você cata esses módulos aqui, mais modernos, esses KM, a gente chama KM, né? porque ele tem um código que é o KM, conector K, conector M, então você pega esses códigos, esses módulos KM, que é os 27, é os HFI, né? 27 HSFI, 27FI, aqueles módulos assim, você tem uma, você tem uma problemática de simular ele na bancada, por que você precisaria da BC também, né? e você pega alguns que tem até o painel incorporado, então, você consegue simular, mas muitas vezes você não consegue fazer badepico, você só vê os bico batendo, depois eles param em um curto espaço de tempo, né? e você pega casos que você tem que inverter o sinal de rotação no chicote, para ele poder simular, são vários probleminhas, tá? mas ainda a gente consegue, vocês vão ver no vídeo onde eu pôo a Zafira aí, como esse vídeo vai primeiro da Zafira, eu vou explicar para vocês, porque estão parados sem vídeo aí, antes da Zafira, tá? Zafira não, Azira, perdão, tá? Azira tudo que eu falei foi da Zafira, tá? Não foi da Zafira, tá bom? Azira então, o que acontece? Minha esposa estava grávida e o neném nasceu de 8 meses mas tudo bem, graças a Deus, sem problema nenhum, tá bom? nasceu com saúde, aí teve aquele problema de amarelão lá teve que internar de novo então, por isso que eu estou em falta no canal aí, porque eu passei quase 4 dias internado com a esposa aí a oficina virou um caos, né? virou uma bagunça atrasou tudo o serviço, aí depois ele internou de novo ele saiu numa terça, aí depois internou na sexta para tomar banho de luz mas tudo isso já foi pago aos passados, graças a Deus a gente já está em casa e já está bem então, por esse motivo, teve um atraso no serviço eu já estava de... eu já tinha muito serviço, não tinha como gravar vídeo e com essa ocorrência, ainda ficou pior ainda, tá bom? então, o que acontece? é... são essas coisinhas aí que a gente acaba... a gente acaba deixando de postar vídeo mas tem bastante vídeo que vai entrar no canal o do Azira, que vocês vão ver o que eu estou falando e voltando para o Azira depois de totalmente... a gente usou o próprio carro como simulador a gente achou o Drive uma... 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 qual é o meu nome? sei o nome agora... uma... uma... um Morsefete lá, danado aí resolvemos o problema do Morsefete é... que não saia PWM para a sonda banco 2, sonda 2 banco 1, sonda 2 depois disso feito, o carro ficou bom aí foi andar um pouco que andou a luz de injeção acendeu sonda 1, ferrou depois andou de novo sonda 2, ferrou aí quando o carro estabilizou aí o carro chegou falhando tinha bobina ruim tinha bico ruim aí arrumou a bobina arrumou o bico aí foi medir pressão de bomba a pressão estava 2.8 aí trocou bomba aí o carro ficou zerado aí a luz de injeção não apagava não tinha pulso PWM na sonda foi exatamente nessa ordem aí consertamos o módulo usamos como simulador então vocês vão ver o vídeo não adianta mandar o módulo para cá tá aqui dificilmente a gente consegue simular um módulo desses muito complexo em uma bancada até um GMzinho desse a gente já tem um pouquinho de trabalho você pega um Azira desse daí é muito complexo é muita mão de obra só para você conseguir simular e depois ainda tem carros que os pinos mudam entendeu tem anos você vai ter que fazer vários cabos não dá muito certo não então precisa do carro tá bom antemão se vocês veem o vídeo do Azira e quiser trazer para cá não adianta porque vai precisar do carro e depois de tudo montado aí foi andar com o carro aí voltou para os PWM apagou a memória foi andar com o carro a sonda zoou aí trocou a sonda andou com o carro zerado quando eu pensei que ia ligar para o cliente vou dar mais uma volta com o carro a luz da injeção acende a outra sonda foi mais é hoje mas o carro tem gás então o gás ele judia muito do carro querendo ou não ele aumenta muito a temperatura das peças então infelizmente é isso aí beleza arrumou o carro ficou bom aí fui dar uma volta falei puta graças a Deus terminou porque isso enrosca a oficina por isso que muitas oficinas não pegam esse tipo de serviço porque enrosca é muita pecuinha você acaba perdendo muito tempo de mão de obra você acaba não tendo como cobrar o correto porque senão fica um horror então os negócios da oficina gostam de trocar amortecedor trocar disco trocar correia dentada fazer limpeza de bico é isso aí que as oficinas gostam essas picas aí ninguém quer pegar isso aqui ninguém quer pegar aí beleza aí fui andar com o carro mano da hora o carro show de bola aí fui trocar da gasolina para o gás aí fui trocar estou andando no gás sempre acaba dando um estourinho aí deu um estouro escutei um barulho o estouro que deu estourou o miolo do catalisador o catalisador entupiu tudo lá aí tivemos que ainda resolver o problema do catalisador ah Rony por que o catalisador quebrou? provavelmente o catalisador quebrou pelo fato de que ele já estava lá trincado o carro estava todo ruim você vai arrumando os deveres vai arrumando vai arrumando vai arrumando chega um ponto que o carro fica bom tão bom que o que está ruim não aguenta e estoura tá bom? aí é isso aí que aconteceu estourou o catalisador aí como esse carro tem 3 catalisador ele tem o catalisador 1 banco 1 catalisador 2 do banco 2 e o catalisador 3 que é o que fica no meio do carro lá tá bom? então aí esse catalisador 1 do banco 1 a gente tirou o resto do miolo que ficou preso dentro dele e agora como ele tem 3 ele só ficou com 2 até o cliente conseguir providenciar que é uma peça de mil reais é caro o catalisador e a mão de obra para trocar também é tremenda porque se é o da frente do banco 2 beleza mas é o do banco 1 então você imagine a sofrência que é então beleza vamos para o que interessa aqui no reparo do módulo então o que acontece eu coloquei esse módulo aqui esse módulo é meu esse módulo está bom tá? esse carro chegou falando que a bobina está ruim não bate aí a gente faz o que? a gente vem aqui e usa tecnologia né meu já vai já para agilizar o processo eu podia usar o siloscópio tudo mas é o que a gente faz a gente coloca aqui o termômetro aí vocês vão reparar pô Branei esse módulo lá do direito dele está todo ruim não é que o lado direito dele está todo ruim tá? não dá pra ver não dá pra ver? peraí chega mais chega mais perto chega mais perto aí olha lá vocês vão falar pô o lado direito desse módulo está todo ruim ele está todo vermelho aqui a gente tem 29 graus apesar de vocês não estão conseguindo ver aqui tem 29 graus e aqui a gente tem em média de levanta um pouco o celular levanta o celular tira os cotovelos da mesa levanta o celular assim ó ó ó olha lá viu como deu pra ver? aí aí você vem aqui ó e mede aqui ó a peça mais quente dessa placa ó tá 42 graus tá bom? todo equipamento eletrônico ele tende a aquecer tá? afinal de contas ele está transformando energia em vários mas a peça mais quente dessa placa ela está com 43 graus tá vendo? então você vê o que nós temos aqui? aqui a gente tem o regulador 5 volts tá? é ele que alimenta todo o sistema de 5 volts map maf sensor temperatura do ar da água tudo sai desse carinha por isso que ele é o mais quente aqui que ele é o que mais trabalha tá bom? aqui ó apesar de vocês não ver esses dois negocinho aqui ó deixa eu tirar a câmera esses dois aqui ó é os drive de bobina tá vendo ó tá aí ó bonitinho ela tá piscando lá ó não tá piscando o bico porque não tem um imobilizador tá? mas a bobina tá piscando então isso aqui é um módulo bom esse é meu módulo módulo bom tá? agora vamos colocar o do cliente aí tá? é bem fácil esse diagnóstico tá? pelo fato da experiência que a gente tem né? por isso que a gente acaba 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 descobrindo rápido esses defeitos aí né? vai ser aí você pega o cliente trouxe o módulo aqui pra gente aí bobina não bate né? ó bobina não bate certo? aí você pega o módulo aqui ó vamos ver o que que tá acontecendo aqui ó ele dá uma calibrada olha lá ó tá vendo aí ó ó a gente tem o drive da bobina lembra que eu mostrei? esses dois drives aqui é da bobina né? ó olha o que a gente tem aí ó olha lá ó tá vendo? só pra vocês terem uma ideia ó ele já tá chegando a 108 graus tá vendo aí? um drive tudo danado tá? aí vocês percebem aí que a gente não tem nada aqui no regulador 5 volts mas por que que a gente não tem aquecimento no regulador 5 volts? porque esse drive aqui que é a peça mais quente da placa ele tá com 120 volts ó 140 ó 127 tá vendo? tá vendo lá? aí se vocês olharem lá ó olha lá ó a luzinha acesa direto tá bom? então a gente tem um problema aí de drive de bobina tá certo? então defeitinho fácil aí por isso que a bobina acaba não batendo aí tá? ó 141 graus tá bom? a gente já vai desligar por causa do excesso de temperatura aí mas por que que não acendeu o resto do módulo Marinho? não ficou quente? porque como esse ponto quente aqui é o ele tá muito elevado ele tá chegando a 100 ó tá esfriando agora ele chegou a 140 graus então como o resto tá a 30 o o o o adaptador aqui não consegue calcular ó tanto que se a gente trazer pra cá ó a gente tem uma temperatura elevadíssima ó então ele enradeia pra placa inteira ó então isso que acontece a placa toda fica quente ó fica muito quente então os outros os outros os outros os outros os outros os outros equipamentos aqui ele acaba não tendo como os outros equipamentos aqui ele acaba não tendo como ele acaba não tendo como captar captar o sinal de temperatura aí porque ele tá muito elevado tá vendo agora que ele deu a esfriada ó ele caiu pra 32 ó você consegue ver o resto da placa quente ó ó ó já consegue ver o o o o regulador 5 volts aqui tá vendo ó você consegue ver o regulador 5 volts isso ó você já consegue ver o regulador 5 volts tá é bem difícil de filmar tá é bem difícil de filmar esse equipamento tá por causa do dele ser amarelo a imagem fica bem ruim tá bom mas aí vocês já devem ter uma ideia aí de como tá o sistema tá certo então a gente vai providenciar a troca aqui desse esse drive tá eu também não vou filmar pra agilizar o processo mas foi bem simples aí de diagnosticar esse defeito aí tá fique com Deus aí desculpa os vídeos aí que não tá sendo postado tá bom como e outra além disso tudo aí que aconteceu que eu contei eu ainda consegui quebrar um celular que faz 3 meses que eu comprei minha mulher falou por 5 gerações o outro celular durou 6 meses esse durou 3 aí eu fiquei sem celular os vídeos que estavam gravados no outro se perderam então virou aquele inferno tá bom então por esse motivo aí a gente tá tá meio capendo de vídeo aí mas já já a gente vai voltar com força total valeu obrigado fiquem com Deus aí e até a próxima tchau tchau